Oi, oi, oi pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Maranhos e estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vlog aqui no canal, né? Quem está acompanhando os vídeos aqui no canal sabe que recentemente saiu um vídeo onde eu transformei o meu quartinho da bagunça no meu mini closet, né? Claro que foi uma transformação, assim, inicial. Como eu falei no vídeo anterior, o closet ainda não está pronto. A gente fez uma arrumação, assim, inicial pra dar início a alguns projetos que nós temos em mente. Eu e o Felipe, no caso. Então, será uma sequência de vídeos onde a gente irá criar e transformar algumas coisas aqui em casa para estar modificando aí os nossos ambientes, né? Os nossos dois quartos. E agora eu tenho que fazer uma arrumação prévia aqui nesse quarto onde nós dormimos. Sendo assim, hoje eu irei mostrar pra vocês um vlog onde eu irei arrumar, meio que inicialmente aqui, e preparar esse quarto para receber as próximas mudanças que nós estamos pensando em fazer por aqui. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de decoração, de faça você mesmo, de vlog, de arrumação de casa, enfim, esses vídeos que nos inspiram, né? A cuidar um pouquinho melhor da nossa casa, dos nossos cômodos. Não esqueça de deixar o seu like, um comentário para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo também para que possamos estar inspirando outras pessoas a cuidarem dos seus ambientes também. Então, bora lá! Eu vou inicialmente mostrar aqui pra vocês como ficou esse quarto. Ainda tá bem desorganizado. Como foi uma alteração recente, eu ainda não planejei muito bem onde eu vou encaixar cada coisa. Então, ao mesmo tempo que eu for arrumando e transformando previamente esse ambiente, eu vou mostrando pra vocês também, para que vocês possam acompanhar todo o passo a passo comigo, até que finalmente os dois ambientes estejam totalmente finalizados. Então, bora lá! Ver um pouquinho de como está essa bagunça aqui. Estou com os meus dois acessórios ultra importantes para começar a arrumação da casa. O meu cafezinho preto. Então, bora lá, gente! Como vocês viram, né? No vídeo do closet. Esse quarto aqui, ele já estava, assim, legal. Porém, quando eu passei o guarda-roupa pra lá, muitas coisas aqui precisaram sair do seu lugar original, né? Eu fiquei, na verdade, como vocês viram, eu perdi a cômoda. Então, tem muita coisa ainda que a gente não conseguiu remanejar. Que a gente ainda não tem muita noção de onde vai enfiar. E como vocês podem ver, tá uma baguncinha aqui. Então, a minha penteadeira agora será essa mesinha aqui. Que ela é dobrável, sabe, gente? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Que eu não sei muito bem como ela dobra, mas ela dobra. E a cômoda, gente? Quem acompanhou o vídeo anterior, sabe que a gente não jogou a cômoda fora. Porque temos um projeto pra ela. Inclusive, fiquem ligadinhos no canal. Porque vem coisa muito legal por aí. Vamos transformar essa cômoda. Então, gente, ali estão naquele caixote. Estão todas as coisas da minha penteadeira. Eu vou estar organizando ela ali. E vou estar limpando esse quarto. Pra gente poder dar início, né? Os novos projetos. E aí, eu quero ver o que eu vou fazer com essa parede aqui. Que tá branca. Eu não tô curtindo muito ela assim. Toda brancona. Bora lá. Vamos começar esse vlogão aqui de arrumação. Vem comigo. E aí, eu quero ver o que eu vou fazer com essa parede aqui. E aí, eu quero ver o que eu vou fazer com essa parede aqui. E aí, eu quero ver com essa parede aqui. E aí, eu quero ver com essa parede aqui. E aí, eu quero ver com essa parede aqui. Bom, pessoal. Só pra atualizar vocês. Ó, como já está ficando com outra cara, né? Às vezes só uma limpeza É tudo que o quarto precisa Claro que esse quarto aqui a gente ainda vai começar Com a questão da decoração Troquei o lençolzinho aqui Mas como vocês podem ver, a parede tá muito branca E aí eu vou estar fazendo, né Nos próximos vídeos Uma cabeceira pra cá, que combine legal Não sei ainda se eu vou deixar essa velha de parede aqui Porque eu acho que já está perdendo um pouco O fio da meada ali, né Não tá combinando muito As coisas da minha penteadeira já estão ali em cima Falta organizar tudo ainda E infelizmente a princípio Essa cômoda não vai poder sair daqui Porque a gente pretende fazer o baú com ela Então eu não tenho onde colocá-la Vou deixar ela aqui no cantinho Standby, tá me incomodando? Tá, mas eu estou ignorando esse canto aqui Vou focar na arrumação daqui pra cá E vamos ver se a gente consegue Proverenciar logo A arrumação dessa cômoda aí, né Barra baú Pra poder já começar a botar ela pra uso, né Porque realmente ela tá Quebrando o clima do quarto aqui Não tá ficando nada agradável Então é isso Agora eu vou começar A organizar aqui a minha penteadeira Vou colocar minha mesinha de cabeceira ali Ah, nos próximos vídeos também Essa mesinha de cabeceira Ela é bem antiga A gente reformou pintando Mas a pintura já tá bem desbotada também A gente vai estar fazendo Outras mesinhas de cabeceira Como essa parede está muito branca e ainda não iniciamos a decoração oficial desse quarto Eu vou fazer uma decoração prévia pra que vocês possam acompanhar o passo a passo E para fazer essa decoração eu utilizei um chapéu de palha velho Que eu tinha aqui em casa Vou tentar deixar uma foto pra vocês estarem acompanhando, tá? Eu recortei o chapéu em círculos, né? Círculos maiores e menores E fui colando esses círculos de forma bem aleatória ali em cima também Aproveitei e colei também aquele quadro de foto, né? Que é o quadro de caricatura que nós temos aqui que eu gosto muito Pra poder ajudar aí na ornamentação dessa parede Gente, deixa eu mostrar pra vocês que gracinha é esse Puxa, segurador de planta Puxador de planta Não sei exatamente o nome não Mas olha só que bonitinho que eu acabei de fazer com o barbante Abri um vídeo ali no YouTube rapidinho Eu sempre quis pendurar umas plantinhas aqui, né? No quarto Eu amo esse efeito que a planta traz pro ambiente Eu acho que fica muito lindo Aqui em casa tudo é rodeado de plantas Eu adoro Mas enquanto eu não coloco a prateleira, né? Eu pretendo colocar uma prateleira aqui em cima da cama Pra poder pendurar plantinhas, livros, etc Eu vi no YouTube, achei que fosse difícil Achei muito simples, muito fácil Aqui ó, feito de barbante E eu prometo trazer um vídeo aqui pro canal Ensinando a vocês a fazerem também Sério que eu gastei acho que cerca de 5 minutinhos pra fazer isso aqui Vou estar pendurando aqui então E vamos continuar com a decoração E vamos lá E vamos lá E vamos lá Bom pessoal, então é isso Estou vindo aqui finalizar o vídeo pra vocês Então espero que tenham gostado Essa foi uma ornamentação provisória Que eu fiz aqui no quarto, né Até a gente começar a elaborar os vídeos Da ornamentação oficial mesmo Da decoração que a gente pretende fazer aqui Com a cabeceira Depois que a gente conseguir também Fazer o nosso móvel aqui, né Transformar o nosso móvel no baú Não esquece de deixar um joinha pra ajudar a gente Se você gostou do vídeo Comenta aqui embaixo qual o estilo do quarto Que vocês gostaram mais, né Se era o anterior, aquele todo rosinha Que vocês viram no vídeo anterior Ou se é esse aqui um pouquinho menos decorado Num estilo mais simples Uma decoração mais rusca Não esqueçam de ativar o sininho Pra continuar acompanhando a gente Vem muito vídeo legal por aí Vamos continuar, né Com o processo de decoração Tanto aqui do quarto Quanto lá do closet Então vamos incluir diversos outros vídeos Que formarão a nossa playlist de decoração Então tem muita coisa nova chegando ainda Tem o nosso cabideiro Tem o nosso baú Tem a nossa cabeceira Tudo isso que a gente pretende trazer aqui pro canal Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo Se inscreva E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.